A contratação de mais pessoal para as escolas será uma realidade para o próximo ano. Para este ano dificilmente será possível, uma vez que é um recurso que não foi previsto antes, mas eu acredito que no primeiro trimestre do próximo ano possa ser realizado um concurso de ingresso para pessoal administrativo, pessoal auxiliar de limpeza e segurança para as escolas. Os resultados desse encontro serão analisados pelo titular do poder executivo. Esta reunião vai produzir um memorando que será entregue à sua excelência ao presidente da República, aliás, que acompanha a cada momento o que nós estamos a realizar e eu acredito que a nossa educação encontrará melhores dias daqui em diante.